Aí o bagrinho Esse bagrinho aqui é difícil pegar ele Daqui a pouco eu mostrei o bagre original Esse aqui é o bagre genérico Mostrar na árvore aqui Esse bagre aqui diz que veio lá da África Esse é o bagre africano Eu estou pescando lambari com esse instrumento aqui E acabou pegando um bagrinho Bagre africano